Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, ative o sino, o sino tem três opções, ative todas, todas as vezes que a gente postar o novo vídeo, você vai ser notificado. Eu sou o André de Paula e esse é o seu canal, The Paula Construções. Olha, estamos trabalhando aqui no telhado, já postei alguns vídeos aí para vocês e hoje, o que eu vou fazer hoje? Olha, está vendo essas ponteiras que a gente está trabalhando? Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fez, bem fácil, simplesinho para você que está mexendo no seu telhado, fazer a sua. Então, bora lá para a mesa que eu vou mostrar para vocês. Não esqueça aquele like maroto e o compartilhamento também que é muito bem-vindo. Bora para o vídeo? Olha, aqui a gente tem uma viga de 15, que como eu sempre falo, hoje em dia não existe mais aquelas vigas de 16 como a gente trabalhava antigamente. Olha para você ver, essa nem 16, nem 15 não é, 14,5. Eu vou deixar um espaço aqui, a gente vai cortar só para a gente deixar a parte bonita da viga. Essa parte que a gente vai deixar na parte superior. Então aqui é o meu final. Vou deixar aqui um acabamento de 5. Primeiro eu vou, olha, a ponteira, a ponteira que a gente está deixando aqui é 70 centímetros. O acabamento que a gente vai fazer vai ser 30 centímetros. Em muitos lugares a gente faz o acabamento na metade da viga, mas só que a nossa viga é de 15, eu achei melhor a gente deixar com 30, que o acabamento fica mais bacana. Então o nosso acabamento final é de 70 centímetros. E o acabamento da nossa ponteira, peito de pombo, acabamento da viga, deixa aí nos comentários como você fala na sua região e deixa o nome da sua cidade para a gente saber. Então o 30 centímetro, marquei. Aqui é a nossa ponteira, a parte de baixo. Essa é a parte de cima que a gente vai deixar. Na parte de cima, vou trabalhar aqui com 5 centímetros. Vou deixar um detalhezinho aqui, só para dar um charminho para o nosso peito de pombo. Só para dar um charminho. Para o momento ficar bacana, vou deixar 2 centímetros aqui. Então eu marquei 2 centímetros. Agora eu vou fazer a união aqui desses dois pontos. Trabalhamos no esquadro aqui. Sempre a hora que você for trabalhar, não esqueça do esquadro para ficar bacana. Tchau, tchau. Outra coisa aqui, bem importante. Dá uma conferida aqui. Está vendo o risco? Estou trabalhando com a nossa marcação quase em cima do risco. Está vendo onde o nosso disco está? Está passando do lado direito do nosso risco. Então sempre a hora que você fizer a marcação, deixa o risco, passa a serra do lado direito do risco, para deixar o risco para a marcação ficar como você marcou e não diminuir a sua ponteira. Aí você vai fazer em todas, aí depois todas vai estar do mesmo tamanho. Agora vamos terminar de cortar que eu mostro para vocês como ficou. Tchau. 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 Então, ó, bacana. Então, esse é o nosso acabamento. Acabamento feito de combo. Show de bola. Então, esse é o acabamento que a gente tá fazendo aqui. Espero ter agradado vocês aí com mais essa dica, mais uma dica aí de telhado colonial. Siga a gente lá no nosso Instagram e Facebook, é arroba de Paula Construcões 2S no final. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus e até o próximo.